Pós o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salve, meu nome é Yusuf Tatareviki, sou de Campo Limpaulista, tô participando do Ligação Direta aqui em BH. E aí, Yusuf, ligar pra quem? Ligar pro Leandro Barsotti. Barsotti aí, é parceiro de sessão. Total. E aí, tá fazendo ligação direta aqui, ó, do Yusuf. Ligar? A gente tá fazendo ligação direta aqui do Yusuf. A gente tá aqui no Mineirão, aqui, ó. Lá nos blocos, lá nos bancos. Pede uma trique pra mim, na borda. Na borda? Isso. O Yusuf? É, é o Yusuf. Deixa eu ver, é... Fala mais uma, ó, tamo no fim de sessão, fala mais uma. Pode ser, pode ser. Pode ser? Demorou, demorou. É nóis. É nóis. Demorou, é nóis, hein, Choque? É nóis, boa sessão aí, tamo junto. Valeu, é nóis, falou. É isso, no Snully Flip. No Snully Flip agora ele vai mandar lá, né? Trabalha, nego. Dá alguns dados. Deu cinco, oito. Oito tentativas. Au, oito tentativas. Caralho. Tem chão, hein? Vamos lá então. É, vamos ver o menino trabalhar agora no Snully Flip, hein? Vai, sai lá do servido pra mandar aqui agora. No belisco, no belisco, no belisco, hein? Ó, uma. Uma. Chega, Pedro. Chega, chega, Pedro. Chega, Pedro. Não, eu tô fora, né? Vai, 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 vai. A tazana branca vai acertar. Quero ver essa princesa de abarreta, vai. Vai, velho. Foi trilha, foi trilha, foi três, ó. Ó, ó, três. Ah, Yusse, ó. Ô, Yusse, acerta pra nós, Yusse, pra nós ficarmos felizes, hein? Oi, Yusse. Foi às oito. Aê, Leandro. Não acertei nas oito chances Mas aí eu acertei Pra vocês verem Bonitinho Com câmera lenta Com certeza ele vai colocar E Leandro Obrigado pela manobra Vai tomar no cu Não colou no rolê Não colou no rolê Fica aí comendo pastel Dando um rolezinho E é isso Pedro, manda ele se fuder aqui também É, pra cabeça Que não colou Poucas ideias A próxima que vem ele falou que não vai ficar na casa do Pedro Vai dormir com o cachorro Você vai dormir na rua Matou o cachorro do cara ainda por cima É verdade, você matou meu cachorro Vai dormir na rua É isso Tamo junto aí, obrigado aí Aí, você é mó ramelão, hein, mano Oito tentativos e não acertou essa porra Você sai todo dia na pista Até mal bate esse bagulho Faz cinco meses que tá acertando essa porra direto Não, eu quero passejar na certa, sou viado Mas tá valendo E aí? Meu dedo tá quebrado Meu dedo tá fudido Bati o dedo na borda e tá doendo agora Mas eu acertei ali E é isso O que vale é participar É nóis É nóis É nóis Tud un pouco Tud andém Muito obrigado Quält Fake